E aí, pessoal? Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Seu atrapalhado! Como é que nós paramos essa lancha chique? Eu não sei. Eu liguei ela sem querer. Então você não deveria ter apertado todos os botões. E agora? A gente só estava procurando algum lanchinho escondido aqui. Ai, porque é que as coisas sempre acabam em bagunça? Você devia tentar andar reto. Baba Doce, a lancha está fora de controle. Então vamos chegar mais perto. Miau, estão de olho na gente. Eu também estou de olho em você. Vamos tentar nos esconder. Vira direita! Eu disse direita! O que foi que eu fiz? Você sempre reclama, Miau. Eles estão tentando desquistar a gente. Temos que impedí-los. Peguem suas mochilas, rápido. Vai dar certo, Frida. As mochilas vão freá-los. Vão atrapalhar eles. Prontos? Três, dois, um. Assim que chegarem perto, joguem as mochilas. Tá. Eles vão jogar as mochilas para a esquerda. Para a esquerda! Pela barba do Barba Doce, eles não param. Mas é tão simples. Nós só precisamos lançar a âncora. Vocês foram demais. Obrigada, crianças. Para o primeiro dia de piratas, vocês foram muito bem. Manobras, embarque, tudo deu muito certo. É isso aí, pai. Professora Segura e o Mestre Cereja vão recuperar a lancha. Já vocês dois, piratas de uma figa. Oh, eu vou cuidar deles. Eles vão ter uma bela lição. De matemática. Matemática! Ele vai furar o converse e continuar desse jeito. Acho que ele não vai parar até a tal carta chegar. Carta para o Barba Doce. E aí, o que está escrito? Pelos piratas saltitantes, eu passei na prova. A habilitação é minha. Levantar âncora e sarvelas, lá vamos nós. Você acha que a gente conta para ele que a prova da professora Olister é amanhã? Vamos deixar ele curtir essa outra. Tubarões me mordam. Pode dar uma licencinha? Fala sério. Tem vários outros tocos. Escolha algum outro. Tá legal. Pelo visto, eu vou ter que dar uma volta. Respira fundo, Frida. Muito bem. Vamos ver o que eu posso fazer pelo seu papagaio. Só preciso do contra-feitiço correto. Não vai ser difícil. Uma coleção de piratas. Mas não estou vendo o Barba Doce. Ah, é melhor eu usar a varinha. Deixe o corpo de barata, papagaio de pirata. Eu não sou uma barata. Eu devo ter errado alguma palavra. Um, dois, três, papagaio, outra vez. Horas. Quase deu certo. Assunto a forma. O papagaio retorna. Por que não está funcionando? Talvez se balançar mais a varinha? O que você está fazendo? Socorro! Bom, está chegando mais perto. Perto? Não é bom o suficiente. Agora é para valer. Você é bem esperto, né? Mas eu tenho uma coisinha para você. Quer brincar? Essa é a minha garota. Não vem que não tem. Ela é minha. Pelas bolinhas de sabão do meu esfregão, por que não dá certo? E se a gente fizer um intervalinho de cinco minutos? Não! A bruxa do mar nunca desiste. Não! Não, 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 não! Olha aqui, minha senhora. Eu posso ser um pombo numa boa, viu? O que é que foi agora? Ai, minha gatinha! De onde será que ela veio? Ela deve ter vindo com a correnteza. Baba Doce, a lancha está fora de controle. Então vamos chegar mais perto. Ah, Briel, estão de olho na gente. Eu também estou de olho em você. Vamos tentar nos esconder. Vira à direita! Eu disse direita! O que foi que eu fiz? Você sempre reclama, miau. Eles estão tentando desprestar a gente. Temos que impedir. Peguem suas mochilas, rápido. Vai dar certo, Frida. As mochilas vão freá-los. Vão atrapalhar eles. Prontos? Três, dois, um. Assim que chegarem perto, joguem as mochilas. Tá. Eles vão jogar as mochilas para a esquerda, para a esquerda. Pelas barbas do Barba Doce, eles não param. Mas é tão simples. Nós só precisamos lançar a âncora. Vocês foram demais. Obrigada, crianças. Para o primeiro dia de piratas, vocês foram muito bem. Manobras, embarque, tudo deu muito certo. É isso aí, pai. Professora Segura e o Mestre Cereja vão recuperar a lancha. Já vocês dois, piratas de uma figa. Oh, eu vou cuidar deles. Eles vão ter uma bela lição. De matemática. Matemática? Ele vai furar o converse e continuar desse jeito. Acho que ele não vai parar até a tal carta chegar. Carta para o Barba Doce. E aí, o que está escrito? Pelos piratas saltitantes, eu passei na prova. A habilitação é minha. Levantar âncora e sarvelas, lá vamos nós. Você acha que a gente conta para ele que a prova da professora Olister é amanhã? Vamos deixar ele curtir essa aula. Espera, mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!